Oi, pessoal! Surpresa! Aqui é a minha Olga, que vocês sabem dar o paninho dela e tá sopando bolinho. Essa aqui é a minha Olga, com a tiarinha do Objetivo, e ela veio começar a aula com a vovó sobre os principais grupos imigrantes do Brasil, os grupos europeus. Não é bem? Fala tchau pra eles, fala. Tchau, murchada, tchau! Vira minha netinha, que belezinha! Ah, que docinho de coco! Olha, nós vamos pra segunda parte aí dos principais imigrantes europeus. O último que eu falei foi sobre os alemães, né? Então, eu citei assim no final sobre os quistos sociais, é um assunto muito importante, por isso que eu vou voltar um pouquinho. É porque os suíços vieram para o Brasil, o Brasil era uma colônia, foi em 19... Opa, opa! Foi em 1817. Então, a independência só vai acontecer em 1922. E, então, quando acontece a independência, aí nós vamos ver a entrada dos outros, né? Eu falei dos alemães e agora eu vou falar dos eslavos. Mas, tanto os alemães quanto os eslavos, vocês têm que entender que eles são de origem diferente. Eu já tinha falado que nós somos latinos, né? Então, o latino tem toda uma forma diferente de organização social, de comportamento, de relacionamento, né? E os alemães, assim como os suíços e os eslavos, né? Mais tarde a gente vai ver os japoneses e chineses, tiveram muita dificuldade de relacionamento aqui no país. Então, é sobre esse povo que nós estamos falando, né? Os alemães que até hoje existem em várias colônias, né? Principalmente em Santa Catarina, eu falei sobre Blumenau, onde faz Oktoberfest, Gramado, né? Uma cidade assim, cartão postal, foi criada pelos alemães, né? A cara deles, né, gente? Agora, uma coisa interessante. Como que os alemães hoje, né, uma potência mundial, é um sonho de consumo, já viveram esperando migalhas de países como o nosso. Você vê o tanto que nós nos perdemos na história e o tanto que eles avançaram, né? Então, tá. Vamos falar agora sobre os eslavos. Olha, os eslavos, vamos ver aqui, essa família aqui é de eslavos, né? Quem são os eslavos? Quem são os eslavos? Opa, vou voltar aqui. Os eslavos, eles são poloneses, ucranianos, aqueles que vinham da Rússia Branca. Então, os eslavos também, não diferente dos alemães e dos suíços e dos japoneses, eles tiveram muita dificuldade de relacionamento. Mas eles tiveram, assim, uma contribuição muito interessante, porque, além, vocês não podem esquecer isso, pelo amor de Deus. Policultura, agricultura familiar, minifúndios, isso é resultado desses imigrantes, ok? Então, os eslavos, eles trouxeram para nós, além dessas coisas, né? Que eu estava falando dos pequenos animais, eu vou falar também quando eu falar dos portugueses. Os eslavos trouxeram técnicas de exploração de madeira. Vejam que o sul do Brasil, ele é de Mata Atlântica, onde predomina a Aralcária, a Mata de Aralcária. E os eslavos vêm, né? Da Polônia, lugares assim, que também eles têm lá, a Taiga, né? A Rússia Branca. Então, eles estavam acostumados a mexer com a madeira. E quando eles chegaram aqui, eles trouxeram toda uma técnica de exploração dessa madeira. E, inclusive, vocês devem ter estudado em história, aquela guerra do Contestado, que foram os camponeses entre Paraná e Santa Catarina, e a Elisândia deve ter explicado. Então, aqueles camponeses eram descendentes desses eslavos, porque eles vieram para trabalhar madeira. E, nessa época, a maioria das casas eram de madeira. Então, as madeiras, aqui no Brasil, normalmente, as casas de madeira, elas eram construídas, assim, de tábuas verticais. E, quando chega esse povo, eles vão ensinar a técnica da tábua horizontal, que é muito melhor para a questão da chuva, a questão do frio, a questão do planejamento da casa. Então, eles trazem essas técnicas. E também técnicas de mobilaria, e por aí vai. Mas não esquecendo que eles também formaram colônias, eles também tinham o perigo de questões sociais. Até quando o Papa João Paulo II veio aqui no Brasil, ele quis visitar uma colônia polonesa, e ele se encantou com as casas, assim, extremamente conservadas da época dos imigrantes poloneses. Então, esse pessoal, eles, o europeu tem isso, de preservar o patrimônio, né? E aí, lá na Santa Catarina, no Paraná, né? Tem muita, tem muita herança desses eslavos, que sofreram muito também, viu, gente? Eles, assim, todos os imigrantes, quando eles chegaram aqui, até 1850, eles ganhavam a terra. Porque a terra no Brasil, eles vinham e ganhavam o título de terra, coisa como aconteceu com os escravos, né? Aí, em 1850, foi feita uma lei, e essa lei, então, a lei das terras, ela proíbe a doação de terra. Adquirir terra só a partir, então, da compra, né? Mas muito imigrante ganhou, a maioria dos que até hoje estão na família lá no sul, eles ganharam essa terra do governo. Então, os eslavos, nós temos, assim, a agradecê-los pela essa contribuição da madeira, da agricultura familiar, da policultura, da criação de pequenos animais, né? Você vê que o sul do Brasil, principalmente as colônias alemãs, elas instituíram essa questão dos pequenos animais, grandes empresas de alimentos no Brasil, tipo a Sadia, a Perdigão, a Aurora, ai, que delícia as coisas. Quem ensinou pra nós foram esses imigrantes, né? E aí, essas empresas, elas se instalaram no sul, porque é lá que tem a matéria-prima, até hoje, sistema de cooperativas, né? É importantíssimo isso, porque o Brasil não tem essa prática. Nós éramos latifúndios, monocultores e escravocratas. Eu não canso de falar isso, né? Tô até repetitiva. Então, tá. Claro, aí, gente, com a questão dos eslavos, Aí, um beijo aí pros eslavos, vamos pra próxima. A próxima agora, né? Vamos ver de novo aqui a família eslava, com certeza poloneses, né? As famílias eram numerosas, porque precisava de muita gente pra trabalhar na agricultura familiar, né? Então, vamos lá. Agora, vamos passar para os italianos. Os italianos têm uma coisa interessante, né? Eles foram o segundo maior grupo de imigrantes que vieram para o Brasil, depois dos portugueses. Porque os italianos são latinos como nós. Então, é muito mais fácil, né? A gente tem aí milhares de vídeos na internet, contando a história, filmes, novelas, documentários, minisséries, todos falando do italiano que vinha pra cá. Mas quem era esse italiano que vinha pra cá? Bom, pra começar, esse italiano, ele era o italiano pobre, miserável. A princípio, eles vieram lá do norte da Itália, né? Lá onde tá rolando lá o coronavírus, na Lombardia, né? Lá da área de Vêneto. E depois, né? Porque os italianos vieram para o Brasil em duas levas. A primeira, vieram italianos do norte, e vieram pra ter posse de terra, pra trabalhar no café. E a segunda leva vai vir depois, né? O pessoal lá do sul, lá da ilha da Sicília, eles vão vir e vão contribuir pra nossa revolução industrial. Mas vamos falar primeiro como que eles vinham. Então, o que que acontece? Eles vinham para o Brasil naqueles grandes navios, né? O navio cabia 900 pessoas, vinham 2 mil. Então, muita gente morria. Eles vinham em navios e dava peste, né? Foi a época de grandes pestes. A gripe espanhola. Então, muitos morriam nos navios. E eles vinham, gente, não era fácil, não. Alguns se deram bem, lógico. Por exemplo, o Hermann Ehring, aquele que fundou a Ehring, ele veio até o navio dele, o bote que trazia eles do navio para a praia, naufragou e ele salvou com dinheiro no bolso e uma manta de tossinho debaixo do braço. E ele fez fortuna, criou a grande empresa, né? Esse grupo que é a Ehring. Então, os italianos, eles vêm naqueles navios lotados, sem conforto nenhum. E eles, assim, lá na Europa, lá na Itália, eles passavam por grandes dificuldades, porque a Itália passou por um processo de unificação muito sangrento. Então, morreram muitos italianos lá. E os que ficaram, o governo não deu conta de assistir todo mundo. Eles fizeram movimentos, pediram para o governo olhar pelos pobres. Mas o governo se sentiu tão impotente que abraçou a causa desses italianos virem aqui para o Brasil. Então, um acordo mentiroso, né? Entre o governo brasileiro, que prometia muitos fundos, e o governo italiano. Então, eles financiavam essas viagens. Mas, mesmo assim, o pobre imigrante italiano tinha que pagar para vir. Chegava nos navios. O navio era aquela época, assim, tem muito documentário, coisa. Eles vinham até alegres, né? Eles tinham um sonho na bagagem, um sonho de ganhar terra, de ser feliz para sempre. E aí, eles vinham, muito famosa naquela época, a tarantela, né? A tarantela. A tarantela. A tarantela. A tarantela. A tarantela. A tarantela. Sempre guta. Sempre guta. Tchau, amores. Salute. Obun. Canto. Que estreladeira será igual. Então, essa é a música, assim, um hino dos imigrantes italianos. E os italianos se deram muito bem aqui no país, a princípio, porque eles eram latinos, a língua era familiar, o modo de ser, a Itália, mais quente, né? Então, o que acontece? Os italianos tiveram muitas contribuições. E quando eles chegaram aqui, os primeiros foram para os cafezais. Então, o senador Berguer, uma figura importantíssima, um riquíssimo, um latifundiário paulista, trouxe a primeira leva deles e levou para a fazenda dele. E aquilo virou moda, né? Os outros fazendeiros também queriam. Então, eles desembarcavam no Porto de Santos e iam para as fazendas atrás de um sonho. Mas muitos fazendeiros judiavam muito, porque o italiano, na verdade, ele veio colher o café que o escravo deixou, né? Então, quando os italianos vieram, em 1850, já tinha proibido a entrada de escravos no país. E os escravos que tinham aqui, você sabe, gente, trabalham de graça, de bairro do açoite. Então, o café tem que colher as bolinhas lá, né? Aí, o que aconteceu? Eles largavam, faziam de qualquer jeito, quanto é que tem até aquela expressão, quando o serviço é mal feito, a gente chama de serviço de emprego. É por causa disso. E aí, quando os italianos vieram, eles começaram a fazer a colheita do café. E engraçado que os italianos, eles trouxeram a uva, né? Para o antar em Joinville, no Paraná. Os italianos se deram muito bem no Paraná. Eles que fundaram Curitiba, aquela cidade maravilhosa. E com os italianos ainda no café, principalmente depois da libertação dos escravos, que foi uma necessidade gigantesca, né? Faraônica, de mão de obra. E os italianos vêm cobrir essas vagas. Muitos se deram bem e outros não. E aí, quando chegaram as novas levas, eles trouxeram com eles muitas técnicas. E aí, como já não dava mais terra, já estava entupido de gente, já tinha fama dos maus tratos, e eles foram ficando na cidade. Moravam nos cortiços, eles foram principalmente para São Paulo, para o Paraná e para Minas Gerais, para o Rio, para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, que tem Colatina, que foi fundada pelos alemães, tem muita cidade italiana. E aí, os italianos, então, eles vão para a cidade, a outra leva, e vão montar a fábrica, ser mão de obra com a fábrica de chapéu, de bombom, de tamanco, de vassoura, e principalmente a Mola Messa, que era a fábrica de tecidos. Tá bom? Então, os italianos têm grande influência, inclusive em Minas Gerais, né? Formaram aquele time, eu vejo a Oro Parma, aqui no Brasil, fui chamada, não é Parmeiras, não é Atlético, Atlético. Então, olha, gente, esse vídeo já está terminando, são 15 minutinhos só no meu programinha aqui, vocês aproveitam, vão lá, faz xixi, faz cocô, e volta pra mim. Beijo. Tô esperando. Tchau.